Luxo, requinte, harmonia. Visitar a Casa Cor é como entrar em um mundo de sonhos. Arquitetura, decoração, todos os detalhes pensados para agradar os olhos e também dar aquela sensação de aconchego. O Clube Álvares Cabral serviu de inspiração para alguns ambientes. A localização do evento aqui no Álvares Cabral, de frente para a Baía de Vitória, nos inspirou todo o projeto. Principalmente explorarmos bastante a área externa. Então nós temos uma área enorme, são 6 mil metros quadrados ocupando aqui dentro do Álvares. E o início do evento começa pelos ambientes interativos. E com isso o visitante pode ter um lazer contemplativo, se envolvendo aqui nesses jardins projetados pelos nossos paisagistas. Dos ambientes da Casa Cor 2018, os externos chamam a atenção pela exuberância. Esse ano o tema da Casa Cor é Casa Viva, em contato com a natureza. E além dessa beleza aqui externa, a gente consegue ter uma visão privilegiada da Baía de Vitória. A Casa Viva inspira as pessoas a encontrarem refúgio na sua casa, em contato com a natureza, com o verde, com os pets. E eles utilizaram bastante do tema e nos proporcionaram essa área deslumbrante, né? Que está a nossa área externa aqui da Casa Cor. Quem chega para visitar a casa, fica encantado com uma área externa tão exuberante. Eu sou de Cachoeiro, então a gente vem com a intenção de correr coisa nova. E essa área já é impactante. A gente que não mora aqui, não conhecia essa vista de certos pontos da cidade. E realmente, já decora e facilita até a parte de desenvolver os projetos. Outro ponto forte da edição 2018 da Casa Cor em Vitória é o restaurante. Lugar onde as marcas do tempo estão evidentes e se contrastam com o novo. Mesmo assim, sem perder o aconchego. A gente fez todo esse ambiente baseado numa frase do Carlos Dumont de Andrade, que é o tempo como elemento de transformação. E aí a proposta realmente era fazer uma parede que ela fosse quebrada, que ela fosse danificada, mas que ao mesmo tempo mostrasse que há beleza nessa transformação. Que não só as coisas que são perfeitinhas, que são belas, né? Que há beleza nessas transformações que a vida tem ao longo do tempo. Nessa moradia, os ambientes conversam entre si. Banheiro, dormitório, cozinha, sala de jantar. Pelas roupas de competição no armário, já temos uma noção que este é o loft da ginasta, onde o dourado é a cor predominante. Neste outro, o desenho das sapatilhas entrega que a inspiração é a bailarina. Em tons neutros, o arquiteto usa a obra cisne negro como referência. Neste outro espaço, o conceito se inspira nos praticantes de esgrima, onde a luta, tão bem coreografada, consegue conversar com a delicadeza das orquídeas. Este ano, a Casa Cor, ela vem com uma qualidade excelente, porque muitas vezes você tem um jovem profissional que ainda precisa amadurecer, natural, pela idade, recém saído da faculdade. Mas aqui nós temos esses jovens profissionais, mas estão todos muito maduros. Os projetos ficaram com um padrão de qualidade muito grande. Então ele tem uma uniformidade. Todos estão excelentes, vale a visita, muitas ideias, é bastante contemporâneo o evento. Todos os lançamentos do ano estão aqui refletidos, de Milão, da Casa Cor de São Paulo, que concentra as grandes indústrias. A gente encontra aqui com maestria no nosso evento. Você é convidado para passear nessa casa, que está de portas abertas até o mês que vem. A visita, com certeza, vale a pena. A visita, com certeza, vale a pena. A visita, com certeza.